Olá, boa noite. Estamos em Nova York, onde terminou hoje o Festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock and roll passaram pelo palco durante esse fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora, é tudo nessa reportagem a partir de Nova York. Deixa eu ver.